A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? Peraí, não. Eu não acredito que elas disseram isso. Foi. Elas são muito más e... Mas de verdade, eu não acredito, Luna. E você é o que disse. Não. Eu não respondi nada, Nina. Porque bem nessa hora chegou o Mateu e aí ele me defendeu. É claro, quer dizer, como amigos. E eu agradeci muito, porque assim, nós dois... Sim. Não, é isso, claro, claro. Não, sim, sim, sim. Como amigos, como amigos, ele sempre te defende, sempre te salva a todo momento. E como amigos, claro, porque ele não sente nada por você. Não, não, não. E você não sente nada por ele também. Espera aí, Nina. Espera aí, porque... Não, não, peraí. Eu já te disse que eu não sinto nada pelo Simon, então... O Simon! Onde? Você disse Simon. Eu? Ah, Luna, para de brincadeira. Não, não. É, você disse Simon. Acabou de falar isso. Eu escutei. Sim. É. É, Luna. O quê? O que aconteceu com o Simon? Simon, estava pensando no momento em que eu tive que ir embora de Cancún para morar em Buenos Aires. Lembra? Sim, eu lembro. Acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Sério. Simon, comigo também acontece a mesma coisa. É que é um momento que eu não vou esquecer nunca. Que está guardado no meu coração. Luna, e por que você pensou nisso? Porque me lembrei do que você me disse quando nos despedimos. Você me pediu, por favor, por favor, que eu não me esquecesse de você. Eu sei. O que foi? Não, Luna, você está rindo mesmo de mim? Não acredito. Tô, Simon, eu estou rindo de você. É? Não, mas é que não, não é por isso. Ou seja, como é que eu vou me esquecer de você? É impossível, impossível esquecer do Simon. Ei, depois você foi para Buenos Aires, lembra? Sim, lembro. Eu, quando te vi no Jammer Roller, eu fiz uma cara, uma cara de... Será que é o Simon ou não? Eu nunca vou esquecer da sua cara e eu tenho certeza que você faria o mesmo por mim. Viu? E talvez um pouquinho mais. Obviamente. Olha, eu iria até... Até o fim do universo por você, Simon! Luna? Ei, Luna. Que? É... O que foi? Não, nada, nada. Eu estava pensando. E em que? Não, não, em nada. Sabe que eu tenho muitas coisas na minha cabeça e eu estava organizando as ideias. Claro. Pois é, e acabou de falar no Simon. Por quê? Isso foi sem querer, Nina. Foi sem querer, foi... Eu só falei por falar. Claro, só que quando dizemos algo, geralmente tem algum motivo. Talvez seja porque está pensando muito nele. Não, é claro que não. Não, eu me confundi, Nina. E é normal alguém confundir os nomes. Ainda mais porque eu tenho todos os nomes aqui. Então, é isso. É, talvez seja isso. Você está meio confusa. Nina, qual é? Mas que coisa? Podemos deixar as interpretações psicológicas para outro momento? Agora eu tenho que procurar... É, quem? O Gary. O Gary, ele. Eu tenho que procurar o Gary e depois a gente se vê, tá? Vou nessa. Tchau.